O retorno é de Jedi, explosão, é isso mesmo galera, eu Boladão MC, fechadão com o site, explosão do funk download, DJ Bala, tá mandando, é explosão do funk download meu irmão, tá pensando o que cupade? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, venha fechar com o certo, pra sua vida melhorar, o que é o certo é o certo, e o justo é o justo, o correto é o correto, tá ligado eu não me iludo, vou te dar um papo reto, em Jesus tu tem que crer, o meu prazer é praticada, se fala deixa de ser, vou te dar um papo reto, em Jesus tu tem que crer, porque Deus é a essência, e o inferno vai temer, Vou te dar um papo reto, vai pensando que tá bom, o retorno é de Jedi, ladrão Vou te dar um papo reto, vai pensando que tá bom, o retorno é de Jedi, ladrão 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 O Senhor é meu pastor, e nada me faltará, venha fechar com o certo, pra sua vida melhorar, o que é o certo é o certo, e o justo é o justo, o correto é o correto, tá ligado eu não me iludo, vou te dar um papo reto, vai pensando que tá bom, o retorno é de Jedi, ladrão Ladrão Vou te dar um papo reto, vai pensando que tá bom, o retorno é de Jedi, ladrão Vou te dar um papo reto, vou te dar um papo reto, vou te dar um papo reto, vai pensando que tá bom, o retorno é de Jedi, ladrão 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 Faça só o possível, o impossível, deixa na mão de Deus, paga na mão de Deus, deixa na mão de Deus Deixa na mão de Deus, paga na mão de Deus, deixa na mão de Deus